Os meninos, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Juninho Monticelli E galera, hoje Hoje eu vou lavar o Peugeot Todo mundo pediu e Grava o Peugeot, treme, treme Tamo aqui, vai dar um banho Nele, dá um banho, nunca vi dar um banho em carro Que que dá banho em carro? Mas vai lavar o carro aqui agora Mas vai lavar ele aqui agora, se você não É inscrito no canal, se inscreve, vai Se inscreve, tô esperando Ativa o sininho agora, se voa? Se voa? Deixa o like Beleza, mas antes, solta a vinheta editor Bora pro vídeo, rapaziada Lavar o carro que você precisa Uma mangueira com água aí E galerinha, esse aí foi um pouco um time-lapse Se eu dando uma lavadinha no carro aqui Eu terminei um pouco de lavar Lavei essa parte Agora eu vou gravar o outro lado pra vocês, beleza? Galera, troquei de lado pra vocês aqui o carro E vou terminar de lavar esse lado aqui pra vocês Já já eu volto, beleza? Ch Geoff,ison, a vinheta de psychology I'm so divided I'm so divided Starstruck But hate is good I'm indecisive I'm overfightin' I just can't wake up Call and sleep alone This boy's in trouble When he's around My problem seem like double Galera, depois desse timelapse da hora aí, merece o like hein, merece o like, dá um like Vai me fortalecer pra arrebentar agora, eu vou lavar um pouco dentro pra vocês Na lavagem de fora eu usei detergente, homo, pasta de dente e a mangueira com água Olha por dentro galera, não, eu não lavei ainda ó, tá meio sujinho ó meu pé lá, tô descospando sujar o carro Mas aqui tá sujo, tá um pouquinho sujo, eu vou lavar um pouco pra vocês aquela ali a bateria do meu som Que eu vou mostrar pra vocês já já, mas primeiro eu vou lavar aqui dentro, beleza? Vou passar um pano e vou passar um negocinho especial pra vocês Galera, mudei o posicionamento da câmera pra falar um negócio pra vocês O vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, vai tá o link aqui embaixo na descrição pra você assistir O vídeo anterior eu falei pra vocês que eu ia gravar um novo quadro no canal Que se chamava Juninho Responde Que vocês iam mandar pergunta, desafio, as coisas pra eu fazer aqui no canal Pra vocês e gravar vídeo, beleza? Aí o Youtube tá tirando os comentários lá de baixo Pra não ter, como que eu posso dizer pra vocês, pra crianças menores de 13 anos Não ir lá e ficar lendo, entendeu? Aqueles negócios que a galera escreve, porque tem várias perguntas lá que falar pra você Tem umas perguntas lá que... Aí o Youtube tá toda hora desativando os comentários Aí eu vou falar pra vocês, ir lá no meu perfil do Facebook Eu vou deixar o link aqui embaixo também do meu Facebook Vocês comentar lá, tem uma publicação lá escrito, tudo certinho que eu comentei pra vocês lá Vão lá e escreve lá o desafio lá, que eu vou fazer por lá o desafio, beleza? Porque pelo Youtube aqui ele tá... tesourando É triste? É triste, mas fazer o que? É os... é os termos do Youtube, eu não posso fazer nada Especialmente pros inscritos, todo mundo gosta Lança o Take Editor adapta, mas que é tudo certo, como é? Se você quiser responder algumas�uras E daí? Porqueabe ele tá Janos dessa fiquei 접ante E daí? Ele tá E aí? E aí? Vamos? E aí? Can't get enough for you 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 Galera, eu vou mostrar pra vocês agora O que que eu usei Pra deixar o painelzinho bonito Cheirosinho brilhando desse jeito Já que nós é pobre Você pega lá um potinho Um potinho pra você pôr Você pega gel de cabelo Pega condicionador Aí vai formar essa pasta aqui Essa pasta e você vai passar No painel do seu carro Pra ficar brilhaninho Fica muito bonito Eu peguei uma escova de dente velha Que ela já é própria Pra fazer essas coisas E uma esponjinha Pra você passar nas partes Uma esponjinha velha Que sua mãe não usa Porque Você sabe como que é mãe né Você pega a esponjinha Passa nas partes que Dá pra passar a esponja E daí as partes que não deu Você pega uma escovinha de dente E passa Mas esse tanto aqui Que eu fiz Bem pouquinho Esse tanto que dá Pra passar no carro E sobra um pouquinho ainda Beleza? Você pega e passa Vai branquear tudo Pega só que você Vai usar uma esponja Nesses lados aqui Que é Você pega e esfrega 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 tudo 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 Bem esfregadinho Vou pôr aqui Vou pegar a esponjinha E você vai passando Com a esponjinha Olha a diferença Que vai ficando Olha o brilho Que vai dar no painel Olha o brilho Olha a diferença daqui Comparado com lá Olha Vou passar a esponja Olha a diferença Que faz Quando eu terminar De passar no carro Todo Todo Eu volto com vocês Pra você ver como que ficou Dá uma olhada antes Aqui Bem sujo Com bastante poeirinha Olha as poeirinhas ali Bem sujo Bem sujo E agora Eu vou passar pra vocês Olha como ficou o resultado Galera Bem Bem Bilhando mesmo Olha o símbolo Diferente do símbolo De brilhante Que tá ó Tudo bem brilhante Bem brilhante mesmo Aqui ó Esses lugares que tava sujo Aqui ó Saiu toda sujeira ó Lembra como o serviço Tá tudo sujo Saiu tudo sujeira Ficou excelente Eu aprovei esse negócio Que é condicionador E gel de cabelo Ficou massa Massa Agora vai ligar o som Pra vocês aqui hein Todo mundo tá pedindo Bora ligar o som Pra vocês Vocês O Brasil Termina Um Vão ver lá Rapaz Vão ver Eu acho que vou ficar sem escutar uns 3 dias Galera, isso só foi uma prévia do meu som pra vocês Se vocês estão gostando, comenta aí embaixo Comenta aí se vocês gostaram ou não Vou fazer um vídeo especialmente só do som Tocando as músicas que vocês pedem Comenta aí as músicas que vocês querem que eu toque Eu vou tocar um pedacinho só Porque não pode tocar tudo, senão o YouTube O YouTube é pobre, o YouTube é osso pra arrebentar Mas vamos lá Galera, se vocês gostaram do vídeo Se inscreve no canal Se inscreve no canal Deixa o like, valeu É nóis, até o próximo vídeo, beleza? Fui!